O que modifica o beat é o Manoloche O magnífico, o magnífico É tudo que é Manoloche, é só um bravo Chegou ele, bravo, de gebre nem pizesse A ponta pra piranha que quer dar buceta hoje A ponta pra piranha que quer dar buceta hoje Se tu explana ela, agora ela entra em desespero A ponta pra piranha que gosta de mamar no beco A ponta pra piranha que gosta de mamar no beco A ponta pra piranha que quer dar buceta hoje A ponta pra piranha que quer dar buceta hoje A porta pra piranha, que quieta você tá hoje Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é Quem anda com piranha, piranha 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 é A porta pra piranha, que gosta de mamar no beco A porta pra piranha, que gosta de mamar no beco A porta pra piranha, que gosta de mamar no beco O que modifica o beat é o Manoloche O Magnífico, o Magnífico É o Manoloche, é só o Brava Chegou ele bravo, de gebre nem pisé A porta pra piranha, que quieta você tá hoje A porta pra piranha, que quieta você tá hoje Se tu explana ela agora, ela entra em desespero A porta pra piranha, que gosta de mamar no beco A porta pra piranha, que quieta você tá hoje A porta pra piranha, que quieta você tá hoje A porta pra piranha, que quieta você tá hoje Se tu tem amiga piranha, eu vou te dizer qual é 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 Quem anda com piranha, piranha é Quem anda com piranha, piranha é A porta pra piranha, que gosta de mamar no beco Aponta pra pirar que gosta de mamar no beco Aponta pra pirar que gosta de mamar no beco